É, dá-me uma grana que eu gosto Abra a porta e a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu já fiz um juramento Pra nunca mais ter amor Pra viver pela chorando Foi todo lugar que eu vou Quem cantar seu mal espanta Chorando será pior O amor que vai e volta Na volta sempre é melhor Chora viola e sanfona Só existe o violão O que é madeira chora Que vira meu coração Bem-vindos ao nosso programa Viola, minha viola E hoje tá bom Hoje teremos Ramiro, Viola e Pardini Juliana Andrade e Jusci Mara Durval e Davi E esse programa É em homenagem A Tonico e Tinoco Lembrando os 75 anos De carreira da dupla Que dá com grana que eu gosto Que dá com grana que eu gosto Obrigada Antes de mais nada Eu quero agradecer a presença das caravanas A caravana do Jardim Bonança Obrigada pela presença Gente alegre, linda Também a caravana do Center Tour Opa Ótimo Também a caravana Entre que a casa é sua É mesmo? Que lindo Que animação, gente Que bom Que bom Alegria é muito bom, né? Faz muito bem pra alma E olha só E olha só Quem está aqui no palco Ao meu lado É uma emoção Muito grande pra mim E eu garanto que é pra vocês também Esse grande artista Tinoco Obrigado Então 75 anos de carreira É profissional Profissional, é Profissional E não contando Antes, lá na roça Desde criança Olha Desde criança Tunico e Tinoco É uma dupla de Deus Deus é que fez nós Tudo sem fazer um projeto É Deus que pôs a mão Então eu fiquei com Deus no coração Desde criança não saiu mais Beleza, Tinoco Beleza, Tinoco Beleza, criança Agora você vai assistir um desfile aí De grandes artistas Homenageando você E a dupla Tunico e Tinoco Famosa Obrigada E já vamos chamar A primeira dupla Que vai homenajar você Que é Juliana Andrade De Ju Cimara De Ju Cimara Aplausos Música O meu pai já está velhinho Não pode mais trabalhar Brincando com seus vetinhos Passa o tempo a recordar Quando pega na viagem Pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega a chorar Ele conta a sua vida No tempo que era solteiro Das proezas que fazia No tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado Por esse Brasil inteiro E cumpriu sempre com a lei É um dever do brasileiro Quando encontrar um velhinho A respeite a sua idade É uma sombra do passado É um espelho da saudade Respeite como seu pai Com carinho e amizade Ele só dá bons conselhos Para o peito e a bocidade Todo velho já foi moço Todo moço foi criança A velhice é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem A glória no céu alcança Seu nome fica na história O passado por lembrança Viu só, Tinoco? Eu estava olhando daqui E você sabe todas as letras Cantorolou aí no quietinho Porque hoje é elas que estão homenageando você Eu quero perguntar uma coisa No tempo que vocês estavam assim Começando Tinha muita mulher violeira ou não? Muito pouco Pouco, né? Quase nada Quase nada Era uma vergonha A música foi Assim, muito judiado Custou Para a mídia descobrir Que o maior Evento É a nossa música brasileira Que não morre nunca Porque vai buscar Matéria É a roça É a matéria da música sertaneja Beleza Que lindo, Tinoco E parabéns para as meninas Essas moças aí Pelo amor de Deus Vocês são muito boas Que dupla linda Que vocês fizeram Ele acompanhou tudo aqui, viu? Baixinho Ele lembra de todas as letras Quer dizer É meio emocionante para você Mas aguenta aí Não vai chorar não Não, não, não Sabe, deixa eu contar uma coisa Conta As nossas músicas Mais de 1500 Que nós gravamos Não é inventada É um tema Todas as nossas modas É um tema Que Deus põe na nossa mão E entra no seu coração Não sai mais É uma história linda Vocês vão cantar mais uma? Vamos Então vamos Ao amanhecer na minha roça Vem surgindo clarão Senhor, deixe a palhoça Pra fazer a plantação O carro de bois chorando No alto do chapadão Os passarinhos cantando Começando o barulhão Esse é o Brasil caboclo Esse é o meu sertão Casinha de Pará Lá no Ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo branco Som de uma viola Alegra, solitão Esse é o Brasil caboclo Esse é o meu sertão Choro da cascata Saia do brotão A lua de prata Ouvindo a canção Voz da serenata Gê-me em todo o violão Esse é o Brasil caboclo Esse é o meu sertão Sino da capela Sino da capela Dobre em oração Sino da capela Sino da capela Sino da capela Sino da capela Esse é o meu sertão Esse é o meu sertão Muito lindo, né, Tinoco? Tá te emocionando muito As meninas cantam muito bem Parabéns Porque ela não esforça Exato Porque o artista tem que cantar sorrindo Estou jogando a imagem dele Para vocês E o assunto da moda também Olha só Um pequeno intervalo Daqui a pouco estaremos de volta De volta Eu queria perguntar A Jússia, Mara e Juliana Vocês estão gostando do programa? Estão emocionadas? Olha, para nós é uma honra, né, Comad? Muito grande, Nezita E Nezita, eu cresci ouvindo Tonico Tinoco Brasil Caboclo Velho Pai Velhas Cartas Destinos Iguais Caboclo Tereza Que repertório lindo, né? Cana Vede, meu Deus Olha, eu dou os parabéns a vocês duas Que conservaram esse repertório Que é pouca coisa O pessoal quer ir lá para adiante Mas lá não encontra nada Tem que dar uma charré logo Para ir buscar lá atrás As coisas bonitas As histórias caipiras Como vocês fazem? Eu digo que não basta Não basta ser casca Tem que ter conteúdo Vamos cantar mais? Vamos sim Então vamos Estão pedindo muito Lá no alto da montanha Pela resta de uma janela Vi uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão Uma arma lumeando Virei meu cavalo a galope Risquei de espora E chicote Sangrei a anca do tal Desci pra montanha abaixo Galopeando meu macho E seu doutor Fuxa Mar Voltemo lá pra montanha Pra aquela casinha estranha Eu, mas o seu doutor Tô pelo cabra assustado Que chamando nós de lado A sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No alto ar da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza voltou Felicidade não tem Pois meus sonhos Nesse olhar Paguei caro meu amor Por causa de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa acabou que eu matei É a minha história Glória Doutor Muito obrigada Vocês vão com Deus E que Deus acompanhe sempre as duas Amém, visita Amém a nós todos Obrigada E eu gostaria de dizer Que uma fase da minha vida Da minha carreira Eu passei em diversas excursões Com Tunico Tinoco Que saudade Mas muita, muita, muita Foi um tempo muito lindo na minha vida Mas também teve as coisas engraçadas Posso contar aquela sua? Pode, pode O Tinoco é malandro Ele não é quietinho assim não Nós estávamos numa cidade em excursão E tinha uma rádio nessa cidade Como a gente estava em excursão Era que nem um time assim Se obedecia ao horário Faz isso, faz aquilo Hora do almoço E a gente estava morrendo de fome Desceu na portaria do hotel Aí veio Tunico e Tinoco Sentaram assim E tinha um repórter chato da rádio Eu quero entrevistar Esse daqui Dizendo Hora do almoço Agora é sagrado Hora do almoço E o cara insistindo Aí vem com um tijolão Daqueles gravadores antigos E ligou o gravador Aí esse aqui Quieto, sentado na portaria E eu do lado dele Daí ele dizia assim Não, é rápido, é rápido Você é irmão do Tunico? Esse aqui E vocês nunca brigaram Ele não falou uma palavra O homem ficou louco Botou o tijolão em braço do braço E foi embora E morreu de rir Agora eu vou chamar Mais uma dupla Com vocês Durval e Davi Fizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico me veio Também foi o Capacá Viajamos Viajamos Muitos de guia Pra chegar em ourofim Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa é tarde é tão boa Mas antes Mas antes não tivesse ido O Chico foi variado O que é o Chico foi variado O que é o Chico foi variado O que é o Chico foi variado Depois daquela tragédia Fiquei mais adorrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós te disseram Quando lhe seu documento Cortou o meu coração Fim saber Fim saber Que o Chico mineiro Era meu Legítimo irmão Obrigado Olha o coral aí Que vocês tiveram Tá vendo? Maravilha, né? Acho que é o melhor Acho que é o melhor do mundo Melhor Melhor A gente tá com muito orgulho aqui Participando dessa homenagem Mais do que especial Pra Tonico Tinoco Essas pessoas que viram a gente Viram de Goiás também Há muitos anos Começar a carreira Nos apoiou Com muito carinho Com muita moral E a gente tem esse orgulho De fazer parte da história Da Moça Sertaneja Tendo como mestres Tonico Tinoco E tamo aqui Fazendo a nossa parte Participando dessa festa Muito bonita Parabéns Tonico Tinoco Obrigadão em nome de todos Nós agradecemos muito de novo Obrigado a vocês Obrigada Durval Davi Esse menino aqui Quando eles começaram Você lembra? Eu tenho o disco dele Pequeninho Eles eram Eu dei de mamar pra ele Não Na mamadeira Vocês tinham Que tomava conta de vocês Eu tenho esse disco em casa Parabéns Parabéns Um pequeno intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta De volta do intervalo Vamos ouvir mais esses goianos aqui Queridos Vamos continuar homenageando A dupla Tonico e Tinoco Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo O amor quando desfaz Trazendo a triste livrança Adeus vai nunca mais Porém minha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de mim Longe de você Que beleza O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Com a cidade do olhar Você nasceu para o outro E eu nasci para te amar Porém minha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de mim Longe de mim Porém minha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de mim Longe de mim Eu tenho meu canarinho Que já dá tanto viver Eu truco por ter tristeza Canário por padecer Com saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Porém minha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Obrigado a sua produção Obrigado Parabéns Tonico e Tinoco E que Deus Faça que permaneça assim Tchau Brasil Obrigado Tchau gente Obrigado Até a próxima Agora a nossa Terceira dupla Do programa Eles vêm De Botucatu Lá também Da região De Tonico e Tinoco Beleza Vamos receber Ramiro Viola e Pardini Ramiro Viola e Pardini Aplausos Nesses versos Tão singelo Minha bela Teu amor Pra vocês Quero contar O meu sofrer E a minha dor Eu sou como sabia E quando canto É só tristeza Desde o mar Onde ele está Nesta fioca Eu canto e chamo De verdade Cada atuada Representa Uma saudade Eu nasci Naquela serra Num ranchinho Perachã Todo cheio De buraco Onde a lua Paz clarã Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Príncipe E a um barulhão E a um barulhão Nesta fioca Eu canto e chamo De verdade A madrugada A madrugada A madrugada Da vontade Da vontade de chorar Não tem o que cante alegre Tudo vindo e chamo Tudo vindo e padecendo Vou parar Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o cheioca Pois o cheioca Quando canta Tem vontade De chorar E o choror Que vai caindo Devagar Vai ser sumindo Como as águas Vão pro mar Obrigado Obrigado Que beleza Gente, é mais um pequenino intervalo Voltaremos já, já Pra vocês cantarem tudo isso Junto com a gente, tá bom? De volta com Viola Minha Viola E mais música linda pra vocês De Tonico Tinoco Pé de pé Eu bem sei que adivinhava Quando as vezes eu te chamava Demoiesse em coração Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de vanceiro Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Você baixou de um pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Você baixou de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Do meu pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Nesse pobre coração Quando eu passo a encruzilhada Ainda canta um passarinho Me faz a lembrar sozinho Aqueles dias com você Ainda canta um passarinho Ainda canta um passarinho Me faz a lembrar sozinho Aquele dia com você Beleza! 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 Para a dupla Tonico e Tinoco Dois canarinhos gorjeando Desde o raiar do dia Assim foi João e José No mundo da cantoria Dois caipiras Dois roceiros Dois violeiros Dois caboclos Que vieram do sertão Pra cantar para a nação Como Tonico e Tinoco Desde criança cantando Com a viola no peito Com as vozes afinadas Poeto mais que perfeito Eles foram batizados De coração do Brasil São Manuel, Botucatu Desde o norte até o sul Debaixo do céu de anil Das maravilhas do mundo Essa dupla está no meio O Tonico e o Tinoco Dois caipiras, dois esteios Foram nascidos na roça Casa simples de madeira O Brasil lhes agradece Esses dois irmãos merecem Boas listras na bandeira Nosso povo se orgulha Desses dois irmãos Dois violeiros Referenciais do sertão Patrimônio brasileiro Dois escolhidos por Deus Pra cantar moda raiz O Tonico Deus levou Mas o Tinoco ficou Cantando para o país Queridos Tonico e Tinoco Muito obrigado Por tudo que vocês representam Para a nossa moda raiz Obrigado, Tinoco E um braço E um braço Vamos de outro capuz Oh! Beleza! Viva Tonico e Tinoco! Agora uma pequena historinha de coração De coração que sempre amou do Nico e Tinoco E quando eu fiz 80 anos de idade Teve uma festa muito linda na sala São Paulo E esse moço que está sentado aqui Ele varou a multidão Subiu no balcão onde eu estava com a minha família Para me dar uma placa de prata maravilhosa Com dizeres lindos que me emocionam até hoje Está pendurada num lugar de honra na minha casa E hoje eu quero entregar essa placa para eles Estou até tremendo de emoção Eu estou tremendo de pesado que está aqui É uma lembrança que nós vamos levar aqui da TV Cultura Para o Brasil Isso aqui vai ficar lá no Porto Cultural Vamos abrir também Para vocês aqui levar a nossa história E a de vocês também lá em Guarulho Muito bem Parabéns Guarulhos Agora eu vou cantar O restante aí Em homenagem a você A de vocês também Na viola eu pegava Pra ver se me consolava Disso que me aconteceu A viola só gemia Parece que ela dizia Chico Mineiro morreu Quando eu vi a alma boiada Levanta a poeira na estrada E o grito dos boiadeiros De tristeza até chorava Pra mim me representava Gritos de Chico Mineiro Acabrunhado eu vivia De noite já nem dormia Muito triste a solução Dessa dor que me doía Por dentro me remoía Decidi de me vingar Peguei o trinta embalado Na cinta punhar fiado E saí com meu destino De encontrar com o valentão Que matou o meu irmão No sertão de ouro fio Atopei com esse marvado Um cabra maricarado Na hora desafio Na hora desafiei Ele partiu pro meu lado Eu com o pio naufiado No seu peito lhe cravei Deixei o dar estendido No derradeiro gemido Pra Deus eu pedi perdão Eu fiz isso por vingança Chorando a triste lembrança Da morte do meu irmão Parma, mais parma Obrigado Olha que beleza Ah, é agora Obrigada, meu sonho Tá, vamos lá Obrigada, meu sonho Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu, o Chico e o meu Também foi outra patada Viajeou muitos dias Pra chegar em ouro fio Aonde nós fazemos a noite No mar prestar o divino O Chico e o Chico e o Chico